Olá pessoal, tudo bem com vocês? Abrindo esse vídeo aí pessoal, já com a imagem aqui da minha horta é uma abertura assim de agradecimento a Deus pela chuva que está caindo agora estava calor, muito quente aqui e graças a Deus o tempo fechou e está caindo uma chuva aqui abençoada por Deus e por isso que eu estou fazendo a abertura desse vídeo com essa imagem aí agradecendo ao nosso Deus lá, Jesus Cristo, por tudo que ele tem feito por nós e quantas pessoas que não agradecem, né? Então sempre é bom a gente agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, pela saúde, pelo clima, olha que coisa maravilhosa é beleza? Pessoal, mais um vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês o seguinte vocês sabem que tudo que acontece aqui no meu canarinho, eu gosto de estar passando para vocês em forma de experiência, beleza? Aqui estão meus canários, beleza? Pessoal, aí eu comprei essas cinco canárias aqui, ó, do meu amigo Devanir, tá? E pessoal, essas canárias, elas não têm o costume de beber água no bebido automático Então eu cheguei aqui, estava tudo com o olhinho meio triste, né? A gente que é canária culta, a gente percebe, né? Ó, o olhinho meio triste, tá vendo? O olhinho fechadinho, ó, olha lá, ó Por que, pessoal? Não está bebendo água, esse até tenta lá, tá vendo? Ó, esse até tenta, mas não sabe beber água, tá vendo? Só tem que ficar atento a isso Vou descer, mas como que eu vou fazer, né? Então, pessoal, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando uma canária das minhas que já bebe aqui no bebido automático E vou estar colocando junto, tá? E vamos acompanhar o processo aí, tá bom? Então, eles tentam beber ali, ó, você vê que eles ficam cutucando ali Mas eu estava observando, pessoal, não sai água Porque eles têm que catar o bico e apertar aquele ferrinho entre o bico e a partinha amarela ali, sabe? Vou aproximar para vocês aí que eles não fazem isso, ó Eles cutucam dentro, mas não faz essa, né? Não faz essa, essa abertura lá Eles cutucam lá dentro, tá vendo? Mas não faz aquele, não aperta Não aciona o dispositivo, né? Tá vendo? E eu vou colocar uma canária minha que já bebe água aí para poder ensinar eles Eu podia simplesmente colocar água para eles beberem, né? Tá? Mas eu quero, eu quero que eles aprendam, pessoal Eu quero que eles aprendam, né? Eu só mudo a... O senhor vai ficar mudando a cor porque ele fica corrigindo, tá? É, beleza? Então eu vou estar colocando uma canária aí que já bebe no bebedouro automático Para poder ensinar elas Eu queria que vocês me acompanhem aí, tá bom? Já vou soltar a canária aí, tá? Pessoal, eu já coloquei a canária aí dentro, tá vendo? Aquela ali, ó Ganilha vermelha, né? Do lado dessa nevada E é ela que vai estar ensinando, pessoal, as demais Beber no bebedouro automático ali Beber água ali, beleza? É assim que a gente faz, tá? Coloca uma canária, né? Beleza? E vai estar bebendo água e as outras vão estar acompanhando E a gente acompanha também Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tá legal? É isso aí Vamos acompanhar aqui os canários É... Aprendendo Na hora que eles descobrirem como que sai água ali Aí é show de bola Beleza? Vamos acompanhar um pouquinho A hora que eles descobrirem Vai ser show de bola Só aquela canária lá em cima Pra poder É... Ensinar eles aí Beleza? Certinho, pessoal? Então, pessoal Até agora mesmo Talvez vai demorar um pouquinho A outra beber água Talvez a outra já bebeu, né? Então eu vou estar colocando água Pra eles beberem agora Mas eu vou tirar Pra amanhã eles estarem prendendo Com as outras Eu gostaria que a outra fosse beber água lá Pra eles Poderem ver, né? E poder mostrar pra vocês Mas eu sei que esse procedimento Vai demorar um pouquinho Porque ela já deve ter bebido água, né? Tá? Mas ela vai estar ensinando Nas demais ali, tá bom? Mas nós não vamos deixar sem água Não, nós vamos estar colocando água Tá? Beleza? Falou, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí, tá? Não esqueça de deixar o like Tá bom? Comenta os meus vídeos Compartilha Fica à vontade Tá bom? Vocês são todos muito bem-vindos Deixa os comentários Fica com Deus Em nome de Jesus, viu? Vou terminar o vídeo Com essa imagem linda Eles tentando beber água No celular toda hora A pessoa fica corrigindo O ambiente Quando a gente se mexe, né? E já já eles vão descobrir Como que bebe água aí Beleza? Eu vou estar colocando água também Pra eles E aí